MAURO BED 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 Isso é. Mantou para a cozinha por baixo. Olha o bambu! Esticou a porta para Keká. Estou vendo esse cara aqui com esse passo errado. Cruzou! É escandeio! Meteu uma deganela lá. Foi! Está faltando muito pouco para terminar. O árbitro vai apitar qualquer momento. Está marcado o fênalti. O jogador tem que ser amarelado. Para o final de contas, faltinha sem vergonha. Meteu uma deganela lá. Foi! Malandro, Malandro! Vai tomar um banho de sal grosso. Vai ficar carregado, hein? Carregado! Contra o patrimônio! Veja aí o replay! Ups! Está lá o quê, né? Gol contra! Lindo gol ainda o seu próprio time que faz. Acha animação para reverter essa estoura. Ups! É. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma